O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Foi esse estúpido, dona Penélope. Ele queria ir me beijar. Chega, Isabel. Você não vai me enrolar mais do que eu já tô enrolado. Não acredita nele, dona Penélope. A senhora não acredita nele. Acabou, Isabel. Teu jogo acabou aqui. Que jogo? Que jogo? Do que que vocês estavam falando? Essa é a mau caráter, Penélope. Descobriu que a gente tá namorando. Do que que você tá falando? Do que que tá namorando? O que que significa isso? Não adianta mais negar. Ela tem até fotografias pra provar. Olha, fotografias. Larga, Isabel. Larga a mão, Isabel. Não faz assim. Arraga essa mão, Isabel. Olha aqui, olha aqui, Penélope. Olha aqui, eu vou juntar um pouquinho as fotografias e vai ter... Você vai ter uma bela surpresa. Olha. Quem tirou? Quem tirou essas fotos? Foi ela, Penélope. Foi você que tirou essas fotos? Foi. Por quê? Por que você tirou essas fotos? Eu não queria prejudicar ninguém, dona Penélope. Você não vai acreditar no que essa víbora tá falando, não é, Penélope? Ela fez tudo isso pra me obrigar a fazer a cabeça do Beto pra se casar com ela. Seu, Tadeu. Eu te sinto a mão de mim. Para! Para, Tadeu! Obrigar a fazer a cabeça do Beto. Como é que alguém ia ter uma ideia absurda dessas? Eu sei lá. Pergunta pra ela! Isabel, pelo amor de Deus, me diz. Por que você tirou essas fotos? Eu não posso falar, dona Penélope. Eu não posso falar. Por quê? Por que você não pode falar? Não vem de jogo, não, Isabel. Não vem de jogo, não! Para! Deixa a menina falar aqui, inferno! Eu... Uma vez eu fui na sua casa e disse que eu tava apaixonada pelo seu filho. A senhora se lembra disso? Claro. Claro que eu lembro. Ah, então você também foi encher a cabeça da Penélope de histórias, não é? Você é maluca, Isabel! Eu, por favor. Continua. A senhora disse que tava disposta a me ajudar. Mas graças a Deus a senhora não fez nada. Graças a Deus? Por quê? Porque eu não tive coragem de contar a verdade naquele dia. Eu tinha acabado de descobrir que a senhora tava namorando Tadeu. Eu fiquei tão desnorteada. Eu fui lá pra contar tudo, mas eu não tive coragem. Contar tudo ou o quê? Isabel. O que você tá inventando agora, Isabel? Tadeu. Não tô inventando nada, Tadeu. Eu não preciso inventar nada. Olha aí a prova. As fotos que eu tirei de você pra dona Penélope. Como é que uma mulher inteligente como ela ia acreditar numa história dessa de que eu tô fazendo chantagem com você pra poder casar com o Beto? Agora você tá indo longe demais. Chega, Tadeu. Deixa ela falar. Fala tudo. Bom, dona Penélope, a verdade é uma só. Eu sei que a culpa não é sua. é que antes da senhora aparecer, eu e o Tadeu, a gente se dava muito bem. Foi depois que ele começou a me bater e a me tratar feito cachorro. Eu só queria o Tadeu de volta. era só isso que eu queria. O que, Isabel? Como é que você pode, Tadeu? Como é que você pode fazer isso com a cortada da menina? Tadeu de volta. Tadeu de volta. Tadeu de volta. Tadeu de volta.